Ó, Nina, vem ver, vem ver o que chegou pra você. Vamos ver, Nina, o que chegou pra você. Vamos ver. Olha, Nina. Que que é isso, mamãe? Que que é isso? Eita, tolou, tolou, Nina. Tá pegando, David? Tá. Muito em cima, mas tá. Fez tudo, não, David? Não é. Pra que ela? Deixa eu ver. O que que é isso? O que que é isso, mamãe? Vamos tirar isso aqui. Olha, que coisa mais linda. De quem será que é isso? De quem será que é? Isso? De quem que é, Nina? De quem que é isso? Ó, vem. Joga, Nina, Nina, vem. Joga, entra. Vem aqui, Nina. Fazendo reconhecimento do meu presente. Fazendo reconhecimento, meu funguinho já tá lá. Acho que é meu esse negócio, gente. Acho que é meu. Será que eu vou gostar? Ih, gente, eu já amei o meu presente. Olha, já tomei conta de tudo. Ai, meu, gente. Não acredito. Eu ganhei uma caminha. Eu ganhei uma caminha vermelha. Olha, gente. Que coisa mais linda que minha mãe comprou pra mim. Deu tão soninho. Ai, ai, ai. Ai, obrigada, mamãe. Ai, gente, eu vou mimir agora. É. Mimir confortável na minha caminha. Vocês gostaram, gente? Comenta aqui se vocês gostaram. Ai, gente. Vou pôr no Mercado Livre. Compa pra vocês também. É muito gostoso, gente. Antes é lésbico ainda. É assim. Eu vou pôr no Mercado Livre.